Música Música Não sem dinheiro, mudou para a cidade Com prosperidade, sozinho lutou Devia trabalhando, em noite estudava E com sacrifício, pra médico formou Na grande cidade, em breve surgiu O doutor João construiu, seu grande hospital Formou clientela, alegre e sorridente Consultava o doente, refurava o seu mal Música Um certo dia, um velho esparrapado Muito apressado, no hospital entrou O doutor João, por ser filho de pobre Tinha o coração nobre, ao velho perguntou O que o senhor deseja? O doutor aqui sou eu, o velho respondeu Eu lhe peço um favor O doutor, ô pereas da mulher, que sofre do coração Eu entrego em suas mãos, minha esposa, seu doutor O doutor João, chamou as enfermeiras O doutor João, chamou as enfermeiras Ordenou a primeira que conduzisse a doente Para ser operada, neste terrível mal Nesta hora fatal, nesta hora fatal O velho estava presente A velhinha morreu Na hora da operação Chorava o doutor João Por não salvar sua vida Quando leu os documentos Da velhinha que morreu Doutor João disse Meu Deus, era minha mãe querida